Bem-vindo, Virgem, obrigado por ouvir sua leitura de 27 de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você pode notar um influxo de sinais e sincronicidades esta manhã, querido Virgem, quando a lua de Libra se conectar com Urano. No entanto, decodificar essas mensagens do além pode não ser tão simples, mas tente não enlouquecer com a observância de números de anjos, coincidências e visitas de animais. Enquanto isso, o Sol de Escorpião compartilha uma doce troca com Júpiter, encorajando você a falar com o coração quando se trata de amizade e amor. Considere se preparar para a semana de trabalho que se inicia no final da tarde, quando Luna manda um beijo para Saturno, incentivando você a se concentrar na saúde e na organização. Você receberá boas notícias inesperadas. Pode estar relacionado à sua carreira ou vida pessoal, mas resultará em ganhos financeiros para você. Ele também mostrará o caminho para ganhos futuros de tipos semelhantes. Você estará de bom humor e contagiará todos ao seu redor com otimismo e felicidade. Aproveite o tempo com amigos e familiares. Você se sentirá altamente emocional e extremamente sensível ao seu entorno hoje, querido virgem, quando a Lua terminar sua jornada através de Sagittário enquanto se conecta com o expansivo Júpiter. Lembre-se de investir seu tempo e energia nos relacionamentos que o elevam, pois suas trocas redes sociais serão ampliadas por esse clima cósmico. Você notará uma mudança no final da tarde, quando Luna entrar em Capricórnio, ajudando você a recuperar seu senso de compostura. No entanto, um elemento lúdico também paira no ar, tornando-o um ótimo momento para sair com seus melhores amigos ou trabalhar em um projeto criativo. Pode haver pequenos problemas para se sentir compreendido hoje, querido virgem, e você pode ficar um pouco nervoso como resultado. Eles podem atrasar a realização de seus objetivos, mas considere que pode haver algum método na loucura. Por exemplo, uma mudança de planos pode levar a algo melhor. A tendência de se distrair facilmente e se distrair um pouco é forte, portanto, procure ser mais alerta e cauteloso do que o normal e gerencie a energia inquieta da melhor maneira possível. Não deixe a impaciência governar. Uma diferença de opinião pode deixá-lo mais irritado do que o normal nessas condições. Felizmente, sentir-se um pouco fora de sintonia tende a motivá-lo a se organizar e ser mais produtivo à medida que o dia avança. As coisas vão mudar antes que você possa se adaptar, mas tudo isso significa que você precisa mudar um pouco sua programação. Se você conseguir, é como se nada tivesse acontecido. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Converse com seus colegas sobre para onde o trabalho precisa ir a partir daqui, virgem. Abra a palavra para uma conversa quando o Sol em Escorpião fizer trigo no Conjúpiter retrógrado em peixes. Em vez de dar um salto de fé, pode ser melhor elaborar um plano ou estratégia. No mínimo, pode haver algo que vale a pena discutir para limpar o ar. Examine os detalhes de seus compromissos, parcerias, obrigações e contratos hoje. Fale aberta e honestamente com um confidente para que você possa expressar suas opiniões sem medo de reação. Este pode ser um trigo no transformador. As questões relacionadas ao dinheiro que podem ter lhe causado preocupação podem fornecer a você um novo senso de propósito e direção hoje, com a nova energia lunar guiando você neste momento, virgem. Reserve um tempo para analisar seus pensamentos, mas não seja vítima deles. Às vezes, os pensamentos podem nos controlar e rapidamente se transformar em algo negativo. Hoje é sobre equilíbrio e permitir que sua mente descanse. Quando você faz isso, as soluções são mais fáceis para você e você pode ver suas finanças sob uma nova luz. Siga seus instintos e tome medidas para proporcionar à sua mente o descanso necessário, virgem. Números da sorte Seus números da sorte para 27 de novembro são 4, 14, 19, 23, 30, 44 Amor diário Prepare-se para sentir a euforia correr pelo seu sangue como uma droga, virgem. Hoje, enquanto o sol radiante gira no céu, ele lançará um sinalizador para acariciar nosso grande benéfico. À medida que ele se conecta em um ângulo de suprema harmonia com o poderoso Júpiter, conhecido como Trígono, tudo parecerá fácil e fluido. Isso lhe trará a oportunidade de um tremendo crescimento pessoal, espiritual e material. Com Júpiter sorrindo para você no céu em sua sétima casa solar do casamento, este seria um dia abençoado para fazer uma promessa de que você reza para que seja repleto de felicidade para sempre. Você e seu parceiro se amam muito, e de certa forma, seu amor une vocês dois no mesmo tecido de emoções. Sempre que um de vocês está chateado, isso traz o outro para baixo. Sempre que um está feliz, o outro também fica feliz. Dessa forma, vocês dois podem sentir o estado de espírito um do outro e agir de acordo. Hoje seu parceiro está chateado e é contagioso. Você também se sente triste, mas não deve deixar que isso o afete. Dedique o dia a animá-lo. Delicie-se com atividades que vocês dois gostam de fazer juntos. Leve seu parceiro para uma refeição surpresa e mantenha-o de pé o tempo todo. Não deixe passar momentos de silêncio, pois isso pode mergulhá-lo em devaneios sombrios. Seu parceiro precisa do seu apoio e você terá que ser forte e dar isso a ele. Sua disposição alegre e capacidade de manter o bom humor, mesmo quando as pessoas estão deprimidas, é um dom que você possui. Use-o hoje e mantenha o ânimo do seu parceiro elevado. Em vez de ir para uma caminhada tranquila, vá para um filme hilário ou uma onda de jogos para manter sua mente longe das coisas. Não tente animá-lo com promessas. No trabalho Ultimamente, suas despesas excederam consistentemente sua receita, mas a partir de hoje você verá uma mudança distinta e bem-vinda. Finalmente, a sorte parece sorrir para você, à medida que suas despesas diminuem e sua renda mostra sinais de melhora. No entanto, você precisa ser cauteloso e lento. A pressa desnecessária neste momento pode colocar suas finanças em sérios problemas. Você sente alegria e prazer em seu trabalho Você se sente inspirado fazendo o que faz Como a lua está em Capricórnio e na sua quinta casa de autoexpressão criativa, esses são tópicos relevantes para meditar. É fundamental que você encontre a felicidade no seu trabalho, caso contrário, corre o risco de se transformar em alguém que vive sua vida roboticamente, fazendo as coisas sem pensar, sem imbuí-los de seu sabor único e pessoal. Se essa é a sua realidade atual em seu trabalho, quais são as coisas que você pode mudar para mudar isso? Saúde Comece a verificar sua saúde todos os dias. Você pode não saber exatamente como está se sentindo neste momento, exceto que não está com a saúde perfeita. Pratique os exercícios que são extremamente benéficos, não importa o quanto você os ache assustadores. Assim você poderá atender melhor a sua saúde. Você pode se sentir mais sociável e inspirado do que o normal, virgem, tornando esta uma ótima atividade para debater com outras pessoas. Transmitir suas ideias para outras pessoas o ajudará a se sentir mais confiante para compartilhá-las no futuro. Equilibrar os chakras também pode ampliar os sentimentos de autoconfiança. A cianita azul é uma pedra que equilibra naturalmente todos os sete principais chakras do corpo. Segure um pedaço de cianita azul com a mão esquerda enquanto equilibra os chakras para amplificar a energia de cura. Se você deseja um lanche saboroso, mais saudável hoje, experimente mergulhar cenouras em uma mistura de molho picante e queijo azul, virgem. Esta guloseima tem um toque picante e fornece ao corpo muita vitamina A. Família e amigos. Se você sonha em desfrutar de alguns momentos românticos com seu amado parceiro, hoje vê uma boa oportunidade. Aproveitem o dia juntos no confinamento de sua casa ou em algum lugar perto da natureza. Luz suave. Aromas e cortinas suaves nunca param de aumentar a intensidade do romance. Vá em frente. Você deve se divertir muito hoje. Este pode ser um dia verdadeiramente maravilhoso e romântico, virgem, então abra-se para novas experiências porque o universo tem algumas para lhe enviar, confie em mim. A intuitiva lua passa o dia dançando através de Capricórnio e sua quinta casa de romance e paixão, e enquanto ela estiver aqui, ela alcançará o céu para formar um trígono harmonioso com o revolucionário Urano, atualmente em turnê prolongada em Touro e sua ilimitada nona casa de culturas estrangeiras e experiências exóticas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!